Tutorial corte social na 2, já separa o topo da lateral, depois você vem com o pente 2 na regulagem alta, próxima aresta, movimento em C, e logo após, colocando a regulagem baixa, você vai trabalhar na parte de baixo, vindo o rent e jogando o movimento em C, quando chegar na parte da 2 alta.